Excelentíssima senhora presidente deste Egrégio Tribunal Popular, desembargadora aposentada Akenarik Bujequian, é uma honra estar aqui com a senhora, Vossa Excelência que é uma amiga querida, Vossa Excelência que foi uma das magistradas mais importantes da magistratura paulista, defensora intransigente dos direitos humanos, defensora da legalidade, defensora dos direitos e garantias individuais, defensora das minorias, dos oprimidos e que fora da magistratura batalhou em entidades na Associação de Juízes para a Democracia, no nosso IBCCrim, em tantos outros lugares, por um país melhor. Vossa Excelência sabe disso, da admiração que eu tenho pela sua trajetória, pelo seu trabalho, é uma honra ter sido convidado para poder participar desse julgamento presidido por Vossa Excelência. Excelentíssima senhora procuradora da República Aposentada, Débora Duprá. Também é uma enorme alegria e uma satisfação poder dividir esse trabalho bonito que fazemos aqui, dialético, de contraditório, de confronto de ideias, com alguém da estatura intelectual e moral de Vossa Excelência. Vossa Excelência honrou o órgão do Ministério Público Federal, galgou os mais altos degraus dessa importante instituição, defendendo as minorias, os direitos sociais, os oprimidos, o Estado Democrático de Direito. E para mim, Vossa Excelência tem registrado já o seu nome numa página de ouro do direito brasileiro e da nossa democracia. Para mim também é uma enorme honra poder participar desse julgamento com Vossa Excelência. Eu quero fazer aqui uma saudação a esse júri, esse lindo júri que hoje se apresenta a nós, na nossa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Um júri plural, um júri representativo, um júri que representa todas as cores do nosso país, representa os povos do nosso país e um júri que eu tenho certeza que numa casa como a PUC veio para trazer o que, a mensagem que há de mais importante é ser enviada ao povo brasileiro nesse momento. Eu quero aqui fazer um cumprimento à pró-reitora da PUC, Mônica Mello, ao coletivo de professores, André Russo. Quero aqui cumprimentar todas as entidades que participam e que apoiam. Quero cumprimentar todas elas na pessoa da Esther Rufino, que representa hoje aqui o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E quero, por fim, agradecer o Ney Strozak, esse grande advogado que me deu a honra, outro dia, de participar de um dos momentos mais emocionantes da minha vida, que foi numa aula que eu dei aos advogados do movimento dos Trabalhadores Sem Terras, do MST, e depois fui presenteado com os produtos que eles produzem, o café, o arroz, e que foi para mim um motivo de grande alegria. Bom dia a todas, todos, todes. É um prazer estar aqui. Eu sou aluno da PUC, sou filho da PUC, fui presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto há quase 20 anos, sou advogado criminalista, fui presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, sou colega da Esther, diretor hoje do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e tenho hoje a árdua defesa de defender o governo Bolsonaro nos crimes da pandemia. Um amigo até me alertou e me advertiu e disse, Tofique, eu, se fosse você, não iria. Ou pediria o desaforamento. O desaforamento é quando você pede para que o júri seja em outro lugar. E aí eu falei, de forma alguma, eu vou à PUC, eu sou filho da PUC, se há um lugar com liberdade de ideias, com liberdade de debate, sem censura de opinião, é a PUC. Eu vou feliz, vou alegre, vou de cabeça erguida, vou fazer a defesa possível, vou fazer a defesa viável. Valdir Troncoso Pérez, que foi um grande advogado criminalista e conhecido, uma lenda quase do tribunal do júri, ele dizia que o advogado, ele deve ir fazer a defesa viável. A defesa possível. Em uma carta que Rui Barbosa manda a Evaristo de Moraes, nos anos 40, mais ou menos, respondendo a uma consulta do velho Evaristo de Moraes, se ele, Evaristo, deveria ou não aceitar a defesa de um adversário, de um inimigo político de ambos, que eram correligionários na defesa da legalidade, Rui Barbosa escreve a Evaristo uma carta chamada O Dever do Advogado, em que ele diz que o advogado não faz o panegírico do crime e nem do criminoso. O advogado não faz o panegírico do réu. O advogado é apenas, ao lado do réu, a voz dos seus direitos legais. Eu venho hoje aqui, senhores jurados, senhoras e juradas, minha amiga Sheila Carvalho, eu venho aqui hoje fazer a defesa da legalidade. Eu não venho aqui fazer a apologia do bolsonarismo e nem poderia, até porque estava aqui em 2018, naquele magnífico evento que pregava o ele não, aqui, nesse palco, falei, inclusive, em defesa do candidato Fernando Haddad. Não venho fazer a apologia do presidente da república, não venho, muito menos, fazer a apologia dos atos nefastos praticados pelo governo Bolsonaro. Não venho aqui, muito menos, negar os fatos e as provas trazidas pela digníssima acusação hoje representada por essa grande, hoje, advogada, Débora Duprá. O que venho, a vossas excelências, é pedir que, dentro da PUC, nós possamos ser uma barreira contra o arbítrio, contra o autoritarismo penal. Que nós sejamos um exemplo de como se deve aplicar a lei penal num estado de direito. de que nós não somos eles. De que nós não usamos o direito penal como vingança, de que nós não usamos o direito penal para sacrificar os nossos inimigos. Porque esse é o discurso que os cacifou. É a partir desse discurso que nasce, que brota e que germina o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Com o discurso de que bandido bom é bandido morto, de aumentos de pena e de usar o direito penal contra aqueles que eu não gosto, contra os indesejáveis. Nós nunca defendemos isso. Nós somos defensores da declaração universal dos direitos do homem. Nós somos defensores dos direitos humanos a todos, indistintamente. E, portanto, o que eu quero hoje dizer a cada um dos senhores e a cada uma das senhoras, é que nós precisamos dar ao governo Bolsonaro a pena justa. A pena prevista em lei. Nós precisamos dar a este governo a condenação respaldada na legalidade. Esse princípio que ancora todo o estado democrático de direito pós-iluminista. Esse princípio que é a base dos direitos humanos, que é a base dos estados democráticos, que é a base do progressismo que todos nós aqui defendemos. E o que eu quero, então, é pedir a vossas excelências que, se quiserem condenar pelo charlatanismo, pelo crime de pandemia, pelo crime de... crime contra a humanidade, que o condenem. Mas que não o condenem por crime de genocídio. E por quê? Porque eu tenho pena do Bolsonaro, porque eu acho que ele não merece, porque eu acho que ele não é tão ruim. Não, não é isso. É porque condenar por crime de genocídio, senhoras e senhores, é cometer um erro crasso, é cometer um arbítrio daqueles que nós nunca toleramos. É usar o princípio de que os fins justificam os meios, de que a legalidade só serve para proteger os meus. É se igualar a Sérgio Moro, é se igualar a Dallagnol. É se igualar a tudo aquilo que nós passamos os últimos anos atacando e combatendo. É o arbítrio. É usar da lei para satisfazer o meu interesse momentâneo. A lei penal. E nós sabemos que cada vez que a gente deturpa a lei penal, cada vez que a gente utiliza mal a lei penal, eu posso até momentaneamente fazer mal a este ou aquele, mas nós sabemos, né, Esther, no final do dia, onde é que essa conta chega. Nós sabemos onde é que essa conta chega, Sheila. Ela chega nas periferias, ela chega na periferia do Rio de Janeiro com a polícia militar matando do jeito que mata. Ou com os juízes decretando prisões a rodo, por tráfico privilegiado, por furto de menor importância, é esse o direito penal que nós devemos refrear. E este é o momento de desigualar, de mostrar que nós somos diferentes, de mostrar o que é ser progressista. E por que que eu digo isso? Porque o crime de genocídio, ele é um crime razoavelmente novo na história da civilização. Muito embora se diga que Rafael Lemkin, que é o judeu polonês, fugido do nazismo, já na Polônia, na década de 40, tenha cunhado esse termo para responder às agressões dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, ele na verdade cunha esse termo, ele cria esse termo em 1943. E ele cunha para falar do genocídio armênio. Eu aponto para Kenarik aqui, porque a Kenarik é filha de armênios, refugiados na Síria e depois vindos para o Brasil. Genocídio ocorrido no começo do século XX. É claro que em 43, já estávamos no auge da Segunda Guerra Mundial, no auge da matança generalizada. E em 45, Lemkin emplaca o termo genocídio e consegue que a acusação no tribunal de Nuremberg encamine ao tribunal a acusação de genocídio. E saibam, senhores, que não foi unânime. Lauterpah, que também era judeu, não concordava com essa imputação. Achava que esta imputação diminuía o caráter do sofrimento individual de cada ser humano. Colocava tudo dentro de uma questão muito grupal. Mas prevaleceu, então, a posição de Lemkin. E o genocídio foi levado. Em 46, a Convenção das Nações Unidas cria o crime de genocídio. E, como bem disse a doutora Débora Duprá, o crime é incorporado na legislação brasileira em 1956. E o curioso é que é o seguinte, a definição de Lemkin, a definição da Convenção das Nações Unidas e o Código Penal brasileiro, eles têm praticamente a mesma redação. Ou seja, não é um conceito que em cada lugar do mundo sofre variações, ele é um conceito único. E eu vou ler aqui, para se aproximar do nosso direito, estamos no Brasil, o artigo 1º da Lei 2889 de 1956. Artigo 1º. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Vejam, doutora Kenarik, que foi juíza criminal durante anos, sabe que são pouquíssimos os crimes da lei penal que trazem tão estampado e tão explícito, o dolo já no tipo. Ele diz quem? Com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Isso levou o Supremo Tribunal Federal, no primeiro julgamento por genocídio da nossa história, contra o povo indígena, num julgamento paradigmático, o Supremo Tribunal a dizer que não se trata de um crime contra a vida, se trata de um crime contra a herança cultural de um povo, se trata de um crime contra a diversidade, se trata de um crime de discriminação racial, no sentido lato, no sentido amplo. Diz Celso Laffer citando Hannah Arendt, ambos verdadeiros professores acerca do totalitarismo, do nazismo e defensores dos direitos humanos. O genocídio representa um ataque à diversidade humana, isto é, as características do status humano, sem o qual as exatas expressões gênero humano ou humanidade ficariam sem sentido. E por que eu peço aos senhores a absolvição de Bolsonaro pelo crime de genocídio? Porque a política criminosa do governo Bolsonaro, ela foi absolutamente democrática. Ela alcançou a absolutamente todos e não um determinado ou um específico grupo nacional, étnico, religioso. Ela não foi direcionada a exterminar este ou aquele grupo, esta ou aquela classe de pessoas. Ela alcançou jovens, ela alcançou negros na periferia, ela alcançou idosos. Ela não foi uma política de discriminação racial. Ela foi uma política de obscurantismo. Ela foi uma política criminosa de adoção de medidas sanitárias da idade média. Pior, porque na idade média eu acho que até eles tinham protocolos de saúde como o uso de máscaras, como higiene nas mãos, que o governo Bolsonaro negou. Então vejam, os senhores e as senhoras, que nós podemos, e não há como negar, os crimes cometidos durante a pandemia. O principal deles e o mais inegável, o crime de apologia, o crime de descumprimento de normas sanitárias. E acho que nesse crime aqui eu posso até dizer isso sem correr o risco de ser destituído pelo meu cliente, porque ele é, confesso, o crime, campanha contra o uso de máscara, campanha contra a vacina, campanha a favor da aglomeração, aquela cena dele nadando no mar em Praia Grande, indo ao encontro dos banhistas, campanha contra o isolamento social, contra as regras de distanciamento social, propaganda da cloroquina, do tratamento precoce, são inúmeras. E vossas excelências terão a oportunidade aqui de condená-lo por todos esses crimes. Mas o genocídio é um caso à parte, é mais complicado, Frei Davi. Frei Davi, sabe, o genocídio, ele é um conceito muito delicado, para alguns até sagrado. Existe um cuidado de usar o termo genocídio, como a gente toma cuidado para usar o termo escravidão, para não comparar situações que, embora graves, que, embora inaceitáveis, não podem ser comparáveis a algo e coisas que são muito mais graves. Como é que eu direi a um sobrevivente em Ruanda, que perdeu a família na frente dele, a tiros de forma brutal e de forma violenta, que aquilo e o que aconteceu aqui é a mesma coisa. Nós, a diferença de nós, a diferença que há entre nós aqui, na PUC, na Casa do Saber, na Casa da Liberdade, na Casa da Democracia, e eles lá do lado de fora, que julgamos hoje aqui, é que nós não nos deixamos levar pelo ímpeto da barbárie, nós não nos deixamos que a barbárie toma conta dos nossos sentimentos, porque os sentimentos todos nós temos, mas o que nos diferencia é a capacidade que nós temos de frear esses sentimentos e dar ao mundo uma resposta que rompe com a barbárie, que transcende os nossos sentimentos e nos faz caminhar no sentido da civilização e no progresso da civilização. É por isso que estamos aqui. Nós temos um recado importante para dar, de que nós não aceitamos um julgamento e uma condenação a qualquer custo. Isso não faz parte da nossa história, isso não faz parte do nosso jeito de ser, isso não faz parte da nossa educação. E o Paulo Freire dizia, não é, que quando a educação não é libertadora, o sonho do opressor é se tornar o oprimido. Nós não queremos ser o opressor, nós queremos ser justos, nós queremos ser democráticos, nós queremos dar as respostas que precisam ser dadas. Mas não como um juiz sanguinário, não como um juiz cego, não como um juiz que não respeita a lei, que não respeita a legalidade. E vejam, que o que eu digo aqui, é o que nós ouvimos, se eu posso chamar de testemunha, a única testemunha do julgamento, foi o Randolph Rodrigues. Ele não menciona a palavra genocídio. E por que ele não menciona a palavra genocídio? Porque a comissão de juristas, que foi chamada para estudar os fatos, composta por diversos professores de direito penal, Miguel Reale Júnior, Helena Lobo, nossa colega de BC Crim, disseram, não incluíram o genocídio. Crime contra a humanidade, sim. Porque o crime contra a humanidade é uma espécie de gênero. Eu não preciso ter a distinção racial. Pode ser um ataque contra uma população inteira. Ok. Mas não o genocídio. A Silvia Steiner, que foi desembargadora do Tribunal Regional Federal, da terceira região, e que foi a primeira juíza brasileira a integrar o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Ela deu uma entrevista esses dias. E foi perguntada sobre o genocídio. E ela respondeu, genocídio não dá para se falar. Não é possível afirmar o coenso de genocídio. Genocídio é outra coisa. Genocídio é outra coisa. Crime contra a humanidade, eu poderia afirmar. Mas não genocídio. E eu vou além. Neste caso, julgado pelo Supremo Federal, há uns anos atrás, em que houve condenação por genocídio, o procurador da República, colega da doutora Débora Duprá, que atuou no caso, Luciano Maris Maia, também numa entrevista recente, afirmou, é diferente. Legalmente, tecnicamente, juridicamente. Não há que se falar em genocídio. Há que se falar em uma série de condutas, graves, criminosas, nefandas, nefastas, abomináveis, mas não em genocídio. Nós não podemos banalizar os termos. Nós não podemos dar, permitir, que ele, pratique contra nós, mais esse golpe, que nos tire a capacidade de sermos, justos, lúcidos, sóbrios. e eu encerro dizendo o seguinte, na semana passada, nós pudemos assistir, um discurso, extremamente importante, de um homem, que é o líder, mais, relevante, da esquerda brasileira, dos últimos 50 anos, no parlamento europeu. Luiz Inácio Lula da Silva, compareceu ao parlamento europeu, no alto da sua credibilidade, perante a comunidade internacional, aplaudido, recebido por líderes de Estado, fez um discurso duríssimo, contra o governo Bolsonaro, denunciou as atrocidades cometidas, denunciou a fome, muito bem lembrada, pela doutora Débora Duprá, denunciou os desmandos, denunciou, a política desastrosa, ambiental, mas, Lula, não, chega nem perto, de usar a expressão genocídio, ele sequer usa a expressão, crimes contra a humanidade, e por quê? Ele já via aqui, em discursos, em palestras, coisas mencionadas, da expressão, mas por que que ele comparece, ao parlamento europeu, e ele não usa essa expressão? Porque ele sabe, que no terreno da política internacional, dos direitos humanos, as palavras, tem peso, as palavras, tem importância, as palavras, podem magoar, as palavras, podem ferir, ele sabe, com toda, a inteligência que tem, que usar naquele momento, no parlamento europeu, perante, diversos líderes de Estado, e no momento, em que, outros países, e continentes, inclusive, o africano, estariam, lhe ouvindo, ele sabe, que usar o termo, genocídio, poderia ser, banalizar, algumas, atrocidades, ímpares, ocorridas, durante a história, e principalmente, no nosso século XX, na Bósnia, na África, na Alemanha, no leste europeu, e o que o Lula, diz com isso, as palavras, elas, têm um valor, muito importante, nós não podemos, banalizá-las, é importante, dar, a Bolsonaro, a pena justa, esse julgamento, será, falado, e comentado, nos próximos meses, se ele for condenado, por genocídio, mas, esse julgamento, será lembrado, pelos próximos 50 anos, se nós, sairmos daqui, condenando, pelo que deve ser condenado, mas, absolvendo, pelo que ele deve ser, absolvido, nós seremos, lembrados, para sempre, como mesmo, no momento, mais obscuro, da nossa história, havia pessoas, dispostas, a resistir, ao autoritarismo, a uma luta, tribal, a uma luta, sanguinária, a uma luta, sem, racionalidade, sem, apego, a legalidade, sem apego, aos direitos, e garantias individuais, sem apego, a tudo aquilo, que nós, todos nós, cada um, dos senhores, e das senhoras, defenderam, e defendem, durante, toda a sua vida, eu queria terminar, lembrando, que, na década de 60, ou 70, o Estado de Israel, teve que julgar, um homem, que era acusado, de ser Ivan, o terrível, que era um sádico, que praticava, as maiores atrocidades, antes, de que, judeus, e judias, entrassem, nas câmaras de gás, ele, aproveitava, para descer, para orelhas, era um sádico, e este homem, pego nos Estados Unidos, e levado, para ser julgado, em Israel, é acusado, de ser Ivan, o terrível, e, começa, a haver, uma dúvida enorme, sobre, a identidade, do homem, que estava, sob julgamento, até um documentário, recente, sobre, esses fatos, que chama, o inimigo, ao lado, o homem, o homem, eu não lembro agora, o nome do documentário, ele é condenado, em primeira instância, e a Suprema Corte, depois, o absolve, e um dos juízes, um juiz, extremamente progressista, da corte israelense, lá da década de 70, não sei se hoje, ele ainda está lá, ele diz, a justiça total, não é prerrogativa, dos juízes humanos, nós fazemos, a justiça, possível, e a justiça possível, é aquela que contém, previsão legal, é aquela que, está, dentro das possibilidades, da lei, se não, nós nos tornamos, arbitrários, autoritários, negamos, a declaração, universal, de direitos, dos homens, e nos tornamos, bolsonaristas, muito obrigado, não sei onde o carro, pronto, é alguém que liga isso, eu fico procurando aqui o botão, e não tem, para a Débora, a senhora já adiantou, queria fazer uso da réplica, então, 10 minutos para a senhora, está bem? Também não, está funcionando, não é? Prometo, vou ter que ter um segundo, para recuperar, há muita literatura, sobre a gênese, exatamente, desse crime de genocídio, mas há um acordo, de que os holocaustos europeus, eles só foram possíveis, porque a experiência da máxima violência, foi vivida na América, nos chamados, grandes descobrimentos, o europeu, aqui chegando, considerou o indígena, um ser inferior, sem cultura, sem história, sem instituições, e por isso, o expropriou, de todo e qualquer direito, foi confinado, foi obrigado, a viver, uma vida, que não era sua, foi obrigado, a adotar, todos os códigos, da sociedade desenvolvede, e foi na América, que se desenvolveu, a teoria, as grandes teorias, raciais, do século 19, porque depois, da submissão dos indígenas, veio a escravidão, e essa noção, de supremacia racial, vai marcar, os estados nacionais, essa é a gênese, da expulsão, dos armênios, pela Turquia, é a gênese, também, do holocausto judeu, não é banalizar, longe de mim, querer banalizar, mas o genocídio, ele nasce, não só com o evento, morte, mas com o evento, da superioridade, com a noção, de que, há segmentos, superiores, que devem, comandar, os demais, essa é a noção, proscrita, pela convenção, pelo estatuto, do Tribunal Penal Internacional, e pela lei brasileira, tem um dispositivo, muito interessante da lei, que, ela, de fato, o genocídio, é um crime, contra, uma etnia, um segmento, religioso, um segmento, moral, mas, ela tem um dispositivo, que diz o seguinte, submeter, intencionalmente, o grupo, a condições de existência, capazes, de ocasionar-lhe, a destruição, física, total, ou parcial, o que, que quis dizer, esse dispositivo, que o grupo, é submetido, a condições, de tal forma, externas, a sua própria compreensão, que ele deixa de existir, como grupo, ele pode até, as pessoas, individualmente, podem não ser mortas, como não foram mortos, os armênios, mas, elas deixam de existir, enquanto povo, eu quero lembrar, que, por ocasião da Covid, grandes lideranças indígenas, morreram, e com a morte, das lideranças, dos anciões, a gente perde, um vetor importante, de transmissão de conhecimento, de transmissão de valores, de transmissão, de história, porque até hoje, a história, de indígenas, a história de negros, foi contada pelos brancos, então, eu quero lembrar, o último sobrevivente, do povo Juma, morreu, de Covid-19, eu quero lembrar, o importante, Cassi Kheritana, falante de quatro, idiomas tradicionais, importantíssimo, para disseminar, conhecimento, entre grupos diferentes, morreu, a deputada Joênia, o Apshana, encaminhou, um ofício, a CPI, em que ela mostra, que dez cintas largas, morreram, porque não resistiram, a serem entubados, sem medicação, um deles, testemunha, do massacre, do paralelo, 19, o maior massacre, que esse povo enfrentou, e com isso, uma história, que se perde, em relação, às terras indígenas, eu quero pegar, só algumas falas do Bolsonaro, a respeito dos indígenas, eu não faço, eu não quero, jamais, banalizar o crime de genocídio, não falei de crime de genocídio, da população negra, e podia, porque, enfim, de alguma maneira, eu acho que, no nível discursivo, nós podemos falar, mas concordo que, tecnicamente, não cabe falar, da população negra, não cabe falar, da população periférica, apesar de ter sofrido, com mais intensidade, os efeitos da Covid, mas, olha o que Bolsonaro, diz sobre os indígenas, a gente não fala, nossa língua, não tem dinheiro, não tem cultura, são povos nativos, como eles conseguem, ter 13% do território nacional, como aqui não houve, como nos Estados Unidos, a morte, de muitos deles, não tem terra indígena, onde não tem minerais, ouro, estraim, magnésio, estão nessas terras, especialmente na Amazônia, a área mais rica do mundo, não entro nessa balela, de defender terra para o índio, se depender de mim, não vai ter, um centímetro demarcado, para a reserva indígena, ou para quilombola, em 2019, vamos desmarcar a Raposa Serra do Sol, vamos dar fuzil e armas a todos os fazendeiros, e deu, e deu, o MST sabe como está o campo, as populações indígenas sabem como está o entorno deles, O último ato, esse ato, a CPI não conseguiu atestar, eu acrescentei depois, depois do encerramento dos trabalhos da CPI, Bolsonaro viaja para um garimpo ilegal na terra indígena, Raposa Serra do Sol, que ele falou que ia desmarcar, a área indígena que ele falou que ia desmarcar, segundo, o relatório produzido pelo CIMI, em 2020, ano mais severo da pandemia, 201 terras indígenas estavam invadidas, de 145 povos em 19 estados, isso é sim cumprir com o requisito que está tanto na convenção quanto no estatuto de submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física ou parcial. Só isso, muito obrigada. eu pergunto se a defesa vai fazer uso da tréplica. Obrigado por me devolver a palavra, excelência. eu queria aproveitar, já que tem 10 minutos, a defesa tem que aproveitar, e 10 minutos são importantes. Eu queria ler aqui, por exemplo, essa fala do Luciano Marismaya, que foi esse procurador da República, que, se não me engano, é subprocurador geral da República, colega da doutora Débora Duprá, e ele diz o seguinte, no genocídio não são todos os grupos humanos que são protegidos. Contra o genocídio você tem protegidas algumas categorias, por exemplo, grupos nacionais, grupos étnicos, raciais. embora a grande dificuldade seja, e aqui é o ponto importante, senhores jurados, senhoras juradas, e nós não podemos também, e veja, isso seria talvez o mais grave, e o erro mais grave, seria se a gente modificasse a acusação. É tudo verdade isso, que a doutora Débora Duprá disse, os discursos contra a população indígena do governo Bolsonaro são abomináveis, todos nós conhecemos, a demarcação de terras indígenas é inexistente nesse governo, há uma política anti-indigenista, a nossa FUNAI hoje é digna de todas as críticas e de enfim, lamentos de todos nós, mas não é disso que nós estamos tratando, nós estamos tratando da pandemia, nós estamos tratando da pandemia, a questão posta hoje em julgamento é, na pandemia houve uma adoção de uma política especialmente voltada com a intenção de acabar com a população indígena, não, não é verdade, não é verdade, e por que que não é verdade? Porque a política criminosa e desastorada do governo Bolsonaro, ela foi aplicada a todos indiscriminadamente, indiscriminadamente, é por isso que a Silvia Steiner, e vejam, há um crime muito parecido com o genocídio que está aqui na denúncia e que vossas excelências condenem, que é o crime contra a humanidade, é muito parecido, mas é simbólico que esse tribunal negue o genocídio, até para mostrar que este julgamento não é um julgamento apenas de faz de conta, um circo apenas para condenar e punir, como nós vemos na própria justiça formal e togada muitas vezes acontecer, não aqui, que seja condenado, inclusive como pediu a CPI, mas a CPI não fala em genocídio, e não fala em genocídio fundamentadamente, o relatório da CPI explica por que que não está incluindo o genocídio, porque é um erro falar em genocídio neste caso, nós estaremos cometendo um erro, se amanhã sair nos jornais Tribunal da PUC condena por genocídio, ninguém vai dar bola, parece o óbvio, mas se sair Tribunal da PUC condena por xalatanismo, condena por causar pandemia, condena e aqui eu quero até aproveitar e fazer uma proposta ao Conselho de Sentença, senhora presidente, é possível num tribunal do júri, eu vou até me aproximar, é possível no tribunal do júri fazer, sim, é possível no tribunal do júri fazer aquilo que se chama de desclassificação do crime, o que é a desclassificação do crime? O jurado e a jurada eles afirmam a ocorrência do crime, eles afirmam a autoria, afirmam a materialidade, de fato houve uma morte, o réu é o autor do crime, mas o crime que está sendo imputado não é esse, é outro, ou seja, não é homicídio, é lesão corporal seguida de morte, não houve a intenção de matar, causou tal, mas não teve a intenção de matar, e o jurado então faz essa desclassificação e claro que depois quem julga é a juíza togada. Vossas excelências podem desclassificar esse crime para o crime de homicídio, eu não estou aqui dizendo que Bolsonaro não é responsável por todas essas mortes principalmente da população indígena, que foi deixada à própria sorte, que foi, que teve cloroquina e invermectina, tratamentos absolutamente ineficazes sendo distribuída ao Deus dará, condenem pelo homicídio dessas pessoas. Podemos aqui até, como estamos num tribunal de opinião, num tribunal simulado, podemos até dizer, condeno pelos N número de homicídios que foram cometidos durante a pandemia. Mas o que se pede é que haja uma mensagem junto com tudo que se queira dizer a respeito do governo Bolsonaro, que haja junto uma pequena mensagem de que nós somos diferentes. De que nós somos diferentes. De que nós não fazemos um linchamento em praça pública, de que nós não fazemos um justiçamento penal, porque isso é próprio do bolsonarismo que nós atacamos. É próprio do tiro na cabecinha que eternizou esse ex-governador do Rio de Janeiro, é próprio do extermínio da excludente de antijuricidade, das excludentes que querem acobertar o direito penal a qualquer custo, que é a execução sumária de pobres e negros na periferia. Essa não é a nossa ideologia do direito penal servindo os meus sentimentos e as minhas vontades e servindo para atacar os meus inimigos. O grau civilizatório de um povo e o nosso se mede pela forma como julgamos os nossos inimigos e não como julgamos os nossos amigos. Porque com os nossos amigos nós tendemos a ser justos, talvez até benevolentes. Nós medimos o grau civilizatório em que estamos e eu acho que não há uma universidade, não há um lugar hoje no país que tem atingido um grau civilizatório de pensamento humano maior que o dessa universidade que nós estamos aqui. E esse grau civilizatório se mede também pela forma como nós tratamos os nossos inimigos e os nossos adversários, dando-os a ele a justa medida da lei. A Silvia Steiner que foi juíza do TPI disse, só é crime o que está na lei. E a lei diz, eu vou ler novamente porque isso é muito importante, o crime de genocídio. O crime de genocídio. Quem, com a intenção de destruir, então é claro que destruiu porque morreu o último representante de uma tribo importante que eu não vou saber falar o nome. Destruiu, destruiu cultura, destruiu. Mas o que eu não posso aqui afirmar, porque isso é contra a realidade dos fatos e é contra a natureza das coisas. Eu não posso aqui afirmar que esta política criminosa do governo foi criada com esta intenção. Isso não é verdade. e o que não é verdade não se sustenta e o que não é verdade tira crédito de tudo aquilo que é verdade. O que não é verdade e é exagero e é excessivo retira a credibilidade de todo o resto que vossas excelências precisam e devem afirmar hoje nesse julgamento. Essa sentença será muito mais respeitada se ela soubesse ser na justa medida da responsabilidade, na justa medida da lei penal. É por isso que se espera que vossas excelências com as suas consciências, com o seu estado de alma íntima, saibam dar a resposta adequada para cada um dos crimes, inclusive o crime contra a humanidade que contém o genocídio. Porque o crime contra a humanidade, ele traz para efeitos do presente estatuto incêndo por crime contra a humanidade, qualquer um dos atos seguintes quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil havendo conhecimento desse ataque. Que atos são esses? Homicídio, extermínio, escravidão. Nós não estamos absorvendo o governo Bolsonaro desses fatos cometidos contra a população indígena. nós só estamos dizendo o seguinte, a correta capitulação, o correto enquadramento é crime contra a humanidade e não genocídio. Genocídio são os milhares de armênios que foram assassinados, são os utus, os tutsis em Ruanda, o que aconteceu, o Zlodobom Milozevic foi condenado no TPI foi o que aconteceu na Alemanha nazista, um crime sistemático com o objetivo de exterminar um povo. Não era contra indivíduos, não era uma política nacional que por acaso e também e de forma mais intensa alcançou um povo. O que se requer é apenas isso? Eu acho que nós sairemos maiores se nós soubermos dizer sim a todo o resto, mas dizer não àquilo que é estapafúrdio, que é improcedente, que é excessivo e que vai retirar toda a importância de todo o resto que vossas excelências quiserem proclamar. Muito obrigado, foi um prazer participar, minhas amigas, desse debate de altíssimo nível, defrontando-me com essa talentosíssima advogada, ex-membro do Ministério Público Federal e que muito me honrou. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado.